Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E hoje especificamente nós decidimos vir conhecer Alagoas, a praia de Maragogi, que fica bem pertinho aqui de Pernambuco, né? Onde a gente tá hospedado. De onde a gente tá até a praia é uma hora e meia de viagem, então nós decidimos vir. Nos arrependemos porque daqui de Maragogi, de Alagoas, pra Maceió era só mais duas horas. E aí a gente podia ter pensado melhor, entregado o carro aqui e daqui indo embora pra Brasília. Mas fica pra uma próxima aí, né? Pelo que a gente viu aqui, a praia é sensacional de linda. E é isso, eu vou mostrar o nosso dia aqui na praia pra vocês. Paramos aqui no Rei da Coxinha. Né, mamãe? A Aurora tá tomando suco de laranja. A gente pediu aqui uma porção de coxinha e duas empadas. Obviamente a gente é muito exagerada, porque a gente achou que vinha bem pouquinha coxinha, né? Mas a gente embala pra viagem. Né, Lolinha? A Aurora tá tomando suco de laranja. Chegamos! Que praia é aqui, amor? Barra Grande. Aqui é Barra Grande, gente. Olha que coisa linda a água. Bem clarinha, olha. Ali é o tal do Caminho de Moisés, ó. O pessoal vai passando, andando, pra ir pras jangadas ali, ó. Gente, é lindo, lindo, lindo demais. Tô apaixonada. Com certeza esse é o nosso próximo destino. Tô o próximo destino. Tô apaixonada. Margarida. 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 Legenda Adriana Zanotto Decidimos vir andar aqui no caminho de Moisés E eu vou mostrando aqui pra vocês Gente, muito legal, porque a gente anda literalmente no meio do mar Gente, muito, muito, muito legal Vou mostrar aqui pra vocês Tem um pessoal de biquíni na minha frente Né, gente? Mas é assim Estamos aqui no caminho de Moisés Estamos aqui literalmente no meio do mar Vamos lá Vamos lá Já estamos saindo aqui, gente Do caminho de Moisés, porque a maré começou a encher E como a gente tá com a Aurora E a Aurora fica pedindo colo, porque ela tem um pouquinho de medo Então a gente já tá voltando lá pra praia, pro restaurante que a gente ficou, né? Mas é lindo, gente, é lindo É muito legal andar assim, sabe? No meio das águas Muito, muito, muito sensacional Eu peguei a blusa do Aurora porque eu já queimei minhas costas No primeiro dia de praia eu já queimei minhas costas Minhas costas tão ardendo horrores Então eu passei protetor, mas eu tava sentindo minhas costas arder demais Então eu pedi a blusa dele porque ele não tá queimado Provavelmente agora ele queime Mas nós já estamos voltando Eu vou mostrar pra vocês que lindo que é aqui Olha, gente, que lindo Olha o céu Nossa, gente, é muito lindo Eu amo a natureza Nossa, gente, é muito lindo E agora, gente, olha como é que já tá A Maré encheu Aqui, ó, gente, tá É o restaurante E a gente andou por aqui, ó Nesse caminho de Moisés E agora, olha aqui Ela já veio até aqui, ó Encheu bastante E aí 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 E aí